Música 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 Bem-vindos no sábado 25 de janeiro no Santo Sepulcro, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos da Terra Santa. Na movimentada agenda de celebrações, uma oportunidade para rezar juntos, embora com ritos diferentes, nas diversas comunidades de cristãos de Jerusalém. No último domingo de janeiro, a Igreja da Terra Santa celebra o Domingo das Bem-Aventuranças no santuário dedicado ao texto do Evangelho. A missa com o Patriarca Latino de Jerusalém foi uma oportunidade de reflexão sobre a importância e a atualidade do Sermão da Montanha. Música Mais de 30 jovens pianistas do Instituto Magnificat de Jerusalém participaram da 15ª edição do Magnificat Piano Competition, domingo 26 de janeiro. Os melhores alunos da Escola de Música da Custódia da Terra Santa se apresentarão agora também na Europa. Música No vilarejo cristão de Itaibê, na Cisjodânia, produzida a Itaibê, a primeira e mais famosa cerveja palestina. Ocupa-se da produção a família Cury, cujos membros decidiram permanecer na própria terra, apesar do conflito e dos preconceitos culturais. Música Teve início no Monte Calvário, sábado 25 de janeiro, a semana de oração pela unidade dos cristãos na Terra Santa. No lugar da crucifixão de Jesus, a simples oração das completas, que é recitado na liturgia das horas, conduziu a reflexão dos fiéis ortodoxos. Junto com eles, os representantes de outras denominações, que meditaram acompanhado por cânticos na língua grega. Música Um significativo início no Santo Sepulcro, na mesma igreja onde no mês de maio terá lugar o grande encontro ecumênico com o Papa Francisco. É importante começar essa semana no Gólgota. É o lugar da morte, mas também da esperança que estamos cheios de vida, de uma força que vem de Deus, que venceu a morte. A oração aconteceu nas várias comunidades cristãs de Jerusalém, questionando os fiéis com uma forte pergunta. O corpo de Cristo está dividido? É o versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o tema da semana de oração em 2014 em todo o mundo. Uma pergunta que ressoou na Catedral Anglicana de São Jorge, uma comunidade na Terra Santa, desde a metade do século XIX. Na Igreja Armênia, as luzes de velas na escuridão da Catedral de São Tiago favoreceu a meditação. Na Igreja Luterana do Redentor, ao lado do Santo Sepulcro, a beleza foi por conta do canto-a-capela acompanhada pela oração. Atmosfera quase familiar no Convento de São Marcos, no Patriarcado Ortodoxo Sírio. Somos a única família, o único corpo de Cristo. E isso é um bom sinal para a unidade, precisamente aqui em Jerusalém, a cidade do Pentecostes, porque aqui nós recebemos o Espírito Santo. Esse é o nosso trabalho como figuras religiosas, patriarcas e cristãos, rezar pela paz e pelo amor. A coisa mais importante é a nossa unidade no Oriente, e por isso também rezamos pela paz na Síria. Para os fiéis que participaram de várias celebrações, o encontro é uma oportunidade para rezar juntos, mesmo em ritos diferentes. É uma experiência positiva participar também em outros ritos, porque eu morava no Egito, e não é difícil. Eu vejo a pluralidade da igreja e também a diversidade no louvar ao Senhor juntos. Não é apenas um estar juntos do ponto de vista humano, religioso e eclesial, mas é procurar viver o mesmo mistério da Trindade. Na comunhão da Trindade, nos tornamos um só. É o dom que recebemos no batismo, a fé, porque graças a Deus ainda há uma só fé e um só batismo para todos os cristãos. Eu acho que esta é a bela experiência de estar em Jerusalém. Vemos também muitas divisões entre nós. Então, estarmos juntos ao menos uma semana por ano para rezar é muito positivo. Nos ajuda a nos amarmos mais, pelo menos nos cumprimentarmos quando nos encontrarmos. É o primeiro passo, não? Presentes também peregrinos na Terra Santa esta semana para rezar pela unidade dos cristãos. Somos um grupo de 17 pessoas do Reino Unido. Nós pertencemos ao trabalho de caridade chamada as Pedras Vivas da Terra Santa. Nossa missão é de construir pontes entre os cristãos no Reino Unido e os cristãos da Terra Santa. Assim, parece óbvio que quando as igrejas rezam juntos na Palestina, Israel, em Jerusalém, é bom também para nós estarmos aqui unidos com os cristãos locais. Há muitos ramos nas igrejas cristãs. Por isso, é boa a oportunidade de nos conhecermos e rezarmos juntos. Seguindo o apelo do Papa Francisco, que pediu o fim do escândalo da divisão entre os cristãos, a unidade na oração é o desafio maior desta semana, feita de sinais e ritos externos, mas principalmente de intenções que vêm do coração, com a esperança de que eles se transformem em vida. A oração tem uma força misteriosa que vai além daqueles que são os tempos imediatos. Todos nós queremos ver resultados imediatos, tocá-los com a mão. Em vez disso, a oração é lançar uma semente que deve crescer, que deve fortalecer. Mas é importante que cada um faça a sua parte. É importante que o nenhum de nós faça a sua parte. Um anfiteatro natural, uma bela paisagem com flores entre as pedras. O evangelista Mateus nos diz que Jesus andava nesta região, por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Às margens deste lago, Jesus caminhava. Na planície ou no alto da colina, a cerca de 200 metros de altura, Ele proclamou a nova lei, as condições para a verdadeira felicidade, as bem-aventuranças, também conhecidas como o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos. No alto do monte está o santuário construído entre 1937 e 1938 pelo arquiteto italiano Antônio Barluzzi. A igreja é o tolgonal, inteiramente rodeada por um pórtico que atenua a luz e o calor do sol. No interior aparecem as oito bem-aventuranças, representadas nas paredes e no chão. Quem acolhe os peregrinos e cuida do santuário são as irmãs franciscanas missionárias do Coração Imaculado de Maria. Este é o lugar onde acolhemos todas as nações, pessoas de todo o mundo, crentes e não-crentes. Alguns veem a cúpula e perguntam, o que é? Não importa o motivo, se curiosidade, devoção, peregrinação ou para ver a arquitetura. Todos saem com algo novo no coração, porque Deus os toca. No último domingo de janeiro, a Igreja da Terra Santa celebra o Domingo das Bem-aventuranças. Como todos os anos, o patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuadetual, presidiu a missa pontifical, com a participação de peregrinos, das comunidades locais e autoridades. Hoje é a festa das bem-aventuranças. Na Omelie, eu disse que as bem-aventuranças são um programa de vida, uma agenda que devemos seguir. No mundo se discute tanto sobre a paz, mas se não a temos é porque nós não a temos no coração. Essas bem-aventuranças nos chamam à docilidade, ao perdão, à ajuda aos povos que sofrem. Esse é o motivo. Esperamos que todos realizem a conversão do coração para colocar as bem-aventuranças em prática nas suas vidas, em nível nacional e internacional, cada um no seu próprio coração. O Papa Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, escreveu de forma intensa sobre a experiência nestes lugares. Quem esteve uma vez, conserva na alma a ampla visão da água do lago, do sol, das árvores, dos prados, do canto dos pássaros. E não pode esquecer a maravilhosa atmosfera de paz e beleza da criação. Dom Roussá Elás, nascebispo de Raifa e Terra Santa dos Maronitas e as Arca Patriarcal Maronita para Jerusalém, Palestina e Jordânia, é o novo administrador apostólico da sede vacante Arquiparquia de Aco dos Greco-Milquitas. A nomeação foi feita nos dias passados pelo Papa Francisco, após a renúncia ao governo pastoral da Arquiparquia de Aco dos Greco-Milquitas, apresentada por Dom Elias Chacur. Originário de Antur, Líbano, Dom El-Haj, tem 59 anos e é pastor da Comunidade Católica de Rito Maronita da Terra Santa há um ano e meio. Dom Chacur, 74 anos, é por sua vez da Alta Galiléia e era bispo de Aco desde 2006. A Arquiparquia de Aco, que faz parte da Igreja Católica, mas tem ritos de tradição sírio-antioquena, Com 15 anos de vida, é o mais antigo concurso de piano da Terra Santa. Trata-se do Magnificat Piano Competition, organizado todos os anos pelo Instituto Magnificat, a Escola de Música da Custódia da Terra Santa. O objetivo é promover o talento de jovens músicos que, no futuro, poderão fazer uma carreira musical, como executores e como professores, dentro da sociedade palestina. Com esse concurso, se procura também estimular os alunos a um maior esforço no estudo, começando desde pequenos a se submeterem à avaliação de um júri e à emoção de tocar em público. E um público muito atento aplaudiu os vencedores do concurso de 2014 no concerto final, que teve lugar domingo 26 de janeiro, no auditório do Convento de São Salvador, em Jerusalém. Estou, antes de tudo, orgulhoso e feliz, porque o meu duro trabalho não foi em vão. Eu gostaria de me tornar um músico famoso, estudar música na universidade ou me tornar um professor. Eu gosto de tudo aqui. Eu gosto que nos conhecemos todos como uma família. Tenho muitos amigos aqui e os professores são como a segunda casa. Eu me sinto assim aqui. A Associação Amigos do Magnificat da Suíça, principal patrocinador do evento, dedicou o concurso a Nicolaus de Laflue, patrono da Confederação Suíça e grande exemplo de construtor de paz entre os povos. Os membros do júri eram de conservatórios locais e internacionais que, por diversos motivos, têm relações com o Instituto Magnificat. Foi realmente muito interessante. Jovens muito motivados e com uma cultura musical muito aprofundada. Bom nível técnico de preparação. E se trata de jovens que, em situações que nem sempre são muito fáceis, conseguem realmente fazer um ótimo trabalho. Diferentes as categorias no concurso, segundo o grau de dificuldade das músicas executadas. Esses anos, os concorrentes foram cerca de 30, com idades entre 8 e 17 anos. Foram premiados pelo presidente dos Amigos do Magnificat, pelo presidente da Companhia São Jorge e pelo representante da Polônia, junto à autoridade palestina. Nós temos há 10 anos um percurso em colaboração com a custódia franciscana. Nesse contexto, nasceu por indicação do Padre Custódio essa atividade de apoio magnífica, e da qual estamos verdadeiramente honrados, precisamente pela formação da juventude, que a nossa matriz, em qualquer modo, quer ajudar e apoiar o trabalho importante que faz a custódia para a formação dos jovens e para o crescimento de uma cultura de paz, cooperação e amizade. E agora, alguns dos jovens pianistas que participaram do concurso serão convidados a se apresentarem também na Europa. Temos alunos muito gentis, capazes, talentosos. Eu ensino há 46 anos. E na minha experiência, eu percebo qual talento eles têm e espero que eles cheguem a altos níveis musicais. Espero que eles vão ir a música mais alta. O Santuário de São Pedro, em Jaffa. Uma beleza natural, com vista para o mar Mediterrâneo. A torre da igreja, sobre o porto dos pescadores, ao longo dos séculos, foi o farol para os peregrinos que chegavam à Terra Santa. A tradição bíblica cristã situa em Jaffa vários episódios do apostolado de Pedro. A ressurreição de uma mulher, a hospitalidade de Simão, o curtidor, onde Pedro teve a cérebre visão da toalha descendo do céu, contendo todos os tipos de animais, puros e impuros. Daqui, ele partiu para a Cesareia para acolher na igreja Cornélio, o centurião romano, que foi o primeiro, entre os pagãos, a se converter com toda a família. De Jaffa, o profeta Jonas partiu para Tarsis. E sobre esta mesma praia, foi rejeitado pelo peixe, de acordo com a tradição local. A igreja que mantém o programa de missa diária em várias línguas para uma comunidade local, foi construída em 1654, sobre uma fortaleza medieval. No século XVIII, foi destruída duas vezes e a atual estrutura é de 1894. Frei Ângelo, filipino, está na Terra Santa há 25 anos e a Jaffa há quatro meses. Ele conta a história de peregrinos que visitam o santuário. Nós cuidamos dos peregrinos locais e internacionais. Este é o maior santuário em Tel Aviv, onde vem a maioria dos peregrinos. Dos visitantes locais que vêm aqui, a maioria é israelense. Nós os recebemos. Eles são alunos que vêm junto com os professores e fazem muitas perguntas sobre a fé cristã. Os peregrinos vêm de todo o mundo e eles podem celebrar a missa em suas próprias línguas. Na igreja, é possível admirar os belos vitrais feitos em Mônaco, da Baviera. O púlpito de madeira todo esculpido. E no quadro do pintor catalão Talarne Ribot, acima do altar principal, a visão de São Pedro. Na parte de fora, a admiração é por conta da natureza exuberante com a cidade de Tel Aviv. Taibê, uma vista privilegiada sobre o vale do Jordão e o deserto da Judéia, a 30 quilômetros de Jerusalém. É aqui circundada por tanta beleza dentro do vilarejo cristão de Taibê que nasce a cerveja mais famosa da Palestina. A Taibê, simplesmente, para aqueles que apreciam. Quem produz a primeira cerveja palestina é a família cristã dos Koury. Originários de Taibê, em meados dos anos 90, os Koury fizeram uma escolha que foi na direção oposta à imigração dos cristãos da Terra Santa. Depois de anos passados nos Estados Unidos, os Koury retornaram à própria terra na onda de entusiasmo gerado pelos Acordos de Paz de Oslo. Foi Oslo, em 1993, que de fato nos deu a ideia de investir na Palestina. Meu irmão era muito bom em fazer cerveja e desde 1976 tínhamos uma loja de licores em Boston. O hobby do meu irmão era fazer o cervejeiro. Na Universidade de UC Davis, na Califórnia, estudou como produzir cerveja profissionalmente. O passo sucessivo foi então para nós investir na produção de cerveja. A primeira e única fábrica de cerveja na Palestina foi fundada em 1994. A Taibé produzida na fábrica em que David e seu irmão Nadim são coproprietários nasceu de uma forte convicção. Superar as barreiras impostas por uma área de conflito como esta e os obstáculos culturais e religiosos de produzir álcool em uma terra de maioria muçulmana. Mas para os Koury, o amor pela terra era mais forte do que qualquer outro impedimento. Somos palestinos antes mesmo de sermos cristãos ou muçulmanos e nossa ligação com essa terra é muito forte e uma fonte de orgulho. Estamos felizes de sermos palestinos e sermos cristãos. Vivemos juntos, não temos diferenças e nos esforçamos para ter sucesso. Se trabalhar duro, você tem sucesso em qualquer lugar do mundo. Eu tenho que fazer o melhor do que é para ser sucesso. Se você trabalha em Taibé, vilarejo onde os cristãos são 100% da população, os moradores são cerca de 2.300, disse Davi, que aqui foi prefeito por três anos. 14 mil pessoas originares de Taibé hoje vivem no exterior, sobretudo no norte e sul da América. Como outros membros da sua família, Madés Koury, no entanto de Boston, retornou para essa terra. Filha de Davi Koury, Madés é a primeira mulher palestina a produzir cerveja. Um trabalho que faz seguindo a receita da família, que foi capaz também de conquistar mercados externos. A nossa cerveja é vendida em Israel, inclusive em Jerusalém. Também a exportamos para o Japão, Suécia, e agora nós estamos tentando com os mercados norte-americano e britânico. E na Alemanha e na Bélgica é produzida sob licença. A dona famosa Taibé contribuiu também o Festival da Cerveja de Taibé. Lançada em 2005, é a versão palestina do Oktoberfest alemão. Inclui atrações musicais e entretenimento com a marca palestina. Música de Abertura e a versão palestina e a versão palestina e a versão palestina do Oktoberfest alemão. Amém. Nós estamos aqui para promover a esperança na terra de Deus. Apoie aqueles que dão uma voz para a custódia do trabalho do Espírito Santo.